Agradecer a minha esposa, né, que tá aqui presente, é amada, né, minha companheira. Agradecer aqui a presença de meus filhos, né, de Jalminha e Dalton, a minha nora, tá certo, Sabrina, a minha futura nora, que é da região aqui também, né. Tá ali, 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 tá ali. Gente, assim, eu tô assim emocionado, mas vou fazer igual o Tom falou, né, Tom, nós tivemos ontem aqui. A Bela Vista, a Gola S falou, não é, a gente é uma coxa de retalhos, tá certo. Agradecer a presença de todos vocês, do Brejo, do Jerônimo, que tá aqui presente, da Mutuca, do Marcelino, de Novo Horizonte, da Vereda, Serafim, Marcelino dos Gomes, Contendas, e mais, eu não falei mal bem, tá beleza, Mustarda, né, a presença de todos vocês aqui, é a presença do meu, eu chamo ele sempre de segundo pai, que é um cara que eu amo muito, senhor Nelson, obrigado pela presença, senhor Nelson, você sabe disso, o amor que a gente tem, agradeço muito mesmo a amizade que a gente tem aqui, desde criança eu conheço, e tenho esse carinho imenso por senhor, obrigado pela presença, o pessoal da Estiva aqui presente, Estiva, Mutuca, tem alguém do Campo Agado também, tá bom, agradeço a todos vocês, agradeço, agradeço a meu amigo Rio Gilmar, né Gil, que é parceiro de fé, honra, é, o pessoal do Brejo aqui, tem Rodolfo também, Leite, tá aqui né, parceiro, olha o Daguinho do, do Lindo, olha o Daguinho do Lindo, olha o Daguinho do Brejo, olha o Daguinho do Lindo, cadê Zé, Zé Capema tá por aqui, aí Zé Zé Zé, aí tem, meu filho mais velho também veio, né meu filho mais velho, tá aí ó, vai apresentar aqui ó, é o que o filho teve, é fora do casamento, tá bom, agradecer a ele todos, agradecer a presença de todos vocês, de Cazuza, Cazuza é um parceirão, Cazuza é amigo, não é que eu falo Cazuza, pessoal não, porque Cazuza já conhece Cazuza há muito tempo, tem uma amizade muito grande, Laécio, você é importante pra todos, Laécio, mas você é escritor, inventou que você é escritor agora, né Laécio, tá bom, vai contar a nossa história, que é importante, fundamental, gente, é o seguinte, é agradecer toda a nossa equipe, eu não vou citar nomes, porque eu sou apaixonado por essa equipe, tá certo, é uma equipe que trabalha, não é fácil trabalhar comigo, eu sei disso, eu perturbo um bocado, né, cobro, a equipe da educação, a equipe da saúde, esses motoristas de Novo Horizonte, que, sabe, eu fico assim, entusiasmado, o que eles fazem, em nome deles aqui, vou pegar pelo mais novo, que é Herminho, né Herminho, é o rapazinho, jovem Herminho, que dá apoio, parabéns, obrigado a vocês, pelo apoio que tem essa gestão, tá certo, a equipe da ação social, a equipe do meio ambiente, tá certo, a equipe da agricultura, então assim, todos, todos vocês que compõem esse grupo, é importante pra gente, certo, faz um trabalho maravilhoso, agradecer aqui o pastor Leandro, pastor Ailton, cadê o padre, padre Antônio, tá tomando café, né padre, padre Antônio tomando café, padre Antônio pelo trabalho que ele faz aqui, que tá fazendo município, tá certo, quer colaborar com a igreja lá, viu padre, hein, viu, beleza, a gente, Novo Horizonte, agradece a sua presença, padre, pelo tudo que você tem feito no Novo Horizonte, pela sua garra, pela sua força, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, viu, é grato a gestão, tá aí, assim, a gente, cada dia, a gente fica mais grato a você, e é importante pessoas boas virem para o Novo Horizonte, certo, eu vou falar de outra pessoa aqui também, que é Zezão, suspeito, né Zé, falar de Zé suspeito, porque é um parceiro da gente, amigo demais, aí, não tem o que falar, os vereadores presentes aqui, tá certo, nós temos aqui nosso amigo Moacir, nosso amigo Moacir, nosso amigo Clóvis, nosso amigo Jean, Isabel, ela teve que viajar, não foi de vivo, gente, fadiga, não tá presente, porque faleceu, acho que é primo dele, é o primo dele, faleceu, tá certo, lá na, lá na paciência, tá certo, se tá aqui a presença do velho de Alfredo, agradeço pela presença, viu, muito obrigado, então a todos vocês aqui, gente, que estão aqui presentes, é com muita honra, que eu venho entregar essas honras, eu queria chamar aqui, Nivaldo, Nivaldo, por favor, Nivaldo, Maria, Edne, fora, chega aqui, Lourisvaldo, Lourisvaldo, Lourdinéia, quase pra cá, vem cá, Tom, chega aqui, Tom, chega aqui perto, pra cá, Tom, chega aqui, vem aqui, tá aí mais, cadê Lourdinéia? Gente, é o seguinte, essas pessoas aqui, é que, além do benefício que nós entregamos, o posto, que é pra toda a comunidade, a quadra, que é pra toda a comunidade, a escola e a comunidade, eles receberam, já, ontem eu tive na rádio, agradeço a audiência que nós tivemos aí, e só comunicando, que a cada uma vez ao mês, vai algum representante no horizonte, o próximo mês irá, pô, irá, falar, tá na rádio da FM, Macaúvas, tá certo? Essas pessoas aqui, tá certo? Estão recebendo em suas casas, o banheiro, tá certo? Muito adequado, muito bom, e de qualidade, tá certo? Pra que tenha o quê? Melhor qualidade de vida, pra que tenha saneamento básico. Então, assim, eu quero aqui agradecer, eu quero agradecer a vocês todos, tá certo? Pela presença, nós estivemos ontem aqui, nós conhecemos os banheiros, e espero que vocês estejam contentes, tá bom? Então, eu quero uma salva de palmas pra eles, tá bom? Vocês aqui, e receberam, Lourinho, irmão, próximo aqui, eu quero que vocês conheçam o banheiro, vai lá, vai conhecer o banheiro, pra falar, é, tô em Dijama, tá fazendo propaganda, não. Tá? É um banheiro de excelente qualidade, não é não? Isso, muito obrigado a todos vocês, valeu, eu agradeço a todos. Obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado, não, isso é um maior prazer, você não sabe a alegria que eu tenho pra fazer isso aqui. Agradecer aqui a presença do equipe da saúde, que vai estar presente aqui sempre, a equipe do Nasco, tá certo? Que é a menina dos olhos, né? Que a gente, não só pra tratar de mulheres, né? Mas a equipe do Nasco faz um trabalho maravilhoso, e cada vez eu tô mais apaixonada por essas meninas, em bom sentido, Tatiana, viu? Mas pelo trabalho delas realizado, tá certo? Agradeço a vocês, agradeço o pessoal das endemias, tá bom? Nosso amigo ali que tá marombado, né? Que é a cama ali, mas é um pessoal... Gente, ó, nós temos a equipe, e o engraçado, e eu fiquei assim um pouco rebotado, e eu queria deixar vocês aqui, na quinta-feira passada, uma vereadora chegou na Câmara, tá lá, e falou que nunca houve no Horizonte uma situação de calamidade na saúde como está no Horizonte. Que o pessoal tem medo de chegar no posto. Agora, é estranho isso. Nunca teve tanto atendimento como tem agora. Nunca teve. E a gente tem controle disso. Tá certo? Nunca teve atendimento pessoal como tem em cada localidade. Hoje, agora mesmo, nós recebemos já que vai pra comunidade de Brejo Luísa de Brito, uma ambulância. Já está ali no Horizonte. Nós vamos emplacar, e essa ambulância que está lá vai pra comunidade de Brejo Luísa de Brito. Certo? Então, nós temos o Disque Ambulância, nós temos as nossas casas, temos vereadores, tem as pessoas que atendem bem. Agora, fazer política, adoro fazer política. Nasci na política e adoro fazer política. Detesto fazer politicagem. Detesto fazer politicagem. Eu tenho uma foto daqui dessa obra do antes, durante e depois. Eu vou mostrar, depois nas redes sociais hoje, vai aparecer, o que eu encontrei e o que está agora. Tá certo? Isso aqui é respeito ao dinheiro público. Não está 100% terminada, é que falta o muro, mas a qualidade de atendimento que vocês vão ter aqui é fundamental. Por isso, a pedido, doutora, que nosso amigo Jean deu o quebrando o protocolo, né Jean? A pedido de... Não faz 100% não, doutora. De 200% da população aqui solicitou que você estivesse presente. Então, quero chamá-la aqui e pedir uma salva de palmas e você ter mais do que essa responsabilidade de atender. A comunidade pediu, tá certo? Não houve nenhuma voz, doutora, da comunidade aqui que falasse que não na sua presença. Então, aqui você já tem esse conhecimento e você vai ter a responsabilidade de continuar tratando desse povo. Tá certo? A nossa enfermeira, cadê a nossa enfermeira, Rizia? Que vai ser a Rizia, por favor. Então, essa aqui vai ser a equipe, tá certo? Responsável por esse posto de saúde. Nós estivemos aqui ontem, mas pronto, né? Fizemos questão e para honrar, então, você falou, o político tem que honrar os compromissos. Então, nós passamos nas casas das pessoas da Bela Vista que irão trabalhar aqui, certo? As outras pessoas vão ter reunião internamente, cada um vai ter sua função e toda, e o posto será aberto de segunda a sexta-feira com trabalhos. A doutora, que é a provisão de atendimento inicial vai ser toda quarta-feira, né, doutora Selma? Se tiver demanda, continua, senão a gente vem de 15 em 15 dias. Mas como você é bem amada aqui, eu acho que a demanda vai ser sempre essencial. Então, gente, nós estamos também aqui com o Odonto Móvel, que vai vir aqui também sempre também, tratamento dentário. Nós estamos aqui agora também, foi Jean? Foi Jean. Jean falou da estrada e Clóvis também. Nós conseguimos o recurso com o STR, governo federal, e foi licitado. Essa estrada vai no horizonte Brejo Luiz de Grito, da entrada Bela Vista e vai da Estiva para o Serafim. A gente cobra, a gente pede e vai ser feita uma estrada de excelente qualidade. Teve um problema em duas estradas, duas ladeiras, vem, né, Tony? Vem da vereda, Oi, Tony! Aí, mais bem, vai estar sendo providenciado, nosso amigo Tony tomou um pão de pó, né, Tony? Tomou um pão de pó para ficar mais mais esbelto, né, Tony? A gente, a gente pede, mas a gestão está provando importante. Estou vendo ali nosso amigo Ben, Ben, obrigado pela presença. Então, gente, assim, todos já falaram tudo, tudo. Sim, o vereador Clóvis também cobrou, o vereador Clóvis cobrou aqui o muro do cemitério. Gente, é o seguinte, tudo isso aqui, isso aqui foi recurso próprio, a FUNASA, nós conseguimos 96 banheiros, a quadra que está sendo entregue aqui, né, secretária? Tá bom? Faça aqui presente também, secretária. Vem aqui, faça aqui, secretária. Nós estamos entregando aqui a quadra poliesportiva também para a comunidade, que os meninos cobravam. Nós vamos marcar um jogo nosso time, mena, Gil, pegar a rapaziada aqui e dar um olézinho na turma aqui, mandar a turma treinar. Quero eu, mas o Alas, ei, o Alas é do nosso time, viu? Não, o Alas é do nosso time. Não vem essa história não. Quero chamar também aqui uma pessoa que faz um trabalho aqui essencial, só foi meu aluno, né? Né, Hudson? Né, o professor Fáil Hudson? Ele é agente comunitário aqui da comunidade, tá certo? Ele que conhece a comunidade por completo. Andréia, faz favor aqui, presente também a secretária de saúde. Agradecer Liliane que começou esse trabalho. Cadê Liliane? Tá por aí? Liliane, vai ser mãe. Cadê? A mãezinha, né? Tem grávida de duas crianças, a gente agradece pelo trabalho, viu? E Andréia aqui, Andréia, agradeço pelo seu apoio, pelo seu empenho, por tudo e deixando de delongas que o mais importante são as obras e a presença de vocês. Agradeço de coração o cemitério que nós vamos fazer, viu, pra ficar tranquilo. Agradeço a toda a comunidade e agora vou convidar, tá certo? A doutora Selma e... Oxalá.